Fala, galera! Ó, e antes de começar os 5 minutos de rock de hoje, eu tenho um recadinho importante para vocês. Então, eu vou começar uma maratona em que eu vou estar repostando alguns vídeos nesse quadro. Pois eu estou começando alguns projetos de música autoral e eu vou ficar meio sem tempo pra gravar vídeo. E pra não deixar vocês sem conteúdo, eu vou estar repostando esses vídeos no quadro 5 minutos de rock. Então, confere aí a biografia do Link Park. Bora lá! Link Park foi formado no estado de Califórnia em 1996. E os meus álbuns favoritos da banda são Meteora e o Hybrid Theory, que contém a música In The End. Dá uma olhada! It's a sweet one thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I decide to try to stay the due time All I know Time is a valuable thing Watch you fly by is a peg will swing Watch you count down to the end of the day The clock sticks like... Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Borden eram amigos. Então, eles formaram uma banda. Depois de terminarem os estudos, eles decidiram levar a música um pouco mais a sério. Convidando, então, Joe Han, Dave Farrell e Mark Wakefield para entrar na banda. Depois de eles não conseguirem assinar o contrato com uma gravadora, Farrell e Wakefield saíram da banda. Então, em 1999, Chester Bennington entrou para a banda. Assim, eles finalmente conseguiram assinar o contrato com uma gravadora. E um ano depois, em 2000, eles lançaram o seu primeiro álbum, Hybrid Theory, que contém a música Crawling. Dá uma olhada. Dia 20 de julho de 2017. Chester, infelizmente, foi encontrado morto em sua casa. Então, em 22 de agosto do mesmo ano, o Nicky Park anunciou planos para eles fazerem um concerto em homenagem a Chester. O concerto foi dia 27 de outubro. E membros do Seast of a Down, Aventa Sevenfold, Bring Me To The Horizon e outras bandas estiveram presente no concerto. Hoje em dia, a banda diz que ainda está aberta a ideia de continuar, porém eles ainda não têm certeza. Agora, curte aí a última música do vídeo. Música Música E aí, curtiu? Ó, já falei minhas músicas favoritas dessa banda. Agora eu quero saber a sua. Então, escreva aí nos comentários. Me sigam nas redes sociais e se inscrevam no meu canal. E do you wanna rock? Because I wanna rock. Até o próximo vídeo. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try.